bom galera bora para mais um vídeo hoje eu quero fazer um vídeo comparativo mostrando as diferenças né a s10 pitbull rodeio 2011 e s10 2017 high country né lembrando que a mais completa é a executiva né e vamos lá galera vamos mostrar sete anos e uma geração a mais né sete anos à frente e essa aqui já tem 13 anos comparada hoje né 2024 lembrando que a nova s10 tem a mais a frenagem automática wi-fi tem airbag lateral né a nossa só tem na frente essa aqui tem airbag na frente também e vamos lá as diferenças né a antena dessa daqui é no capô aqui é no teto retrovisor dessa daqui é da cor do veículo que a executiva também é né aqui já é cromado o farol dela que é mais baixo e esse desenho mais pontudinho aqui né aqui já é mais afiladinho também mais alto pontudinho acima e aqui temos dupla parábola e o pisca embaixo e bora ligar o pisca-alerta para ver bonita viu aqui já é também dupla parábola já tem o led diurno e o pisca já é aqui em cima quadradinho né e bora ligar também e o triângulo acende lá ó será que aqui acende também em cima do volante não acende e não acende pelo menos não essa e olha aí como é o piso e é aqui tem aro 16 aqui tem aro 18 deixa eu apagar e agora eu não sei se é melhor no painel ou no volante né que no caso pelo lado de lá já fica longe né mas por aqui ó você vem aqui pronto né e lá fica no meio a facilidade né tanto para o passageiro se você for ligar que nem fiz agora do lado de cá ou do lado de lá né você tem que entrar pelo vidro ou abrir a porta e aqui tem um aplique preto aí na paralama tem um aplique lá na tampa traseira aqui não tem né temos o Santo Antônio aqui e aqui de teto nas duas aqui tem a barra transversal aqui é mais alta que a roçaria maior eu não sei se aqui é 2.8 e eu creio que seja uns 162 cavalos ela é maneira né pode ser que tenha 148 eu vou colocar na legenda aí para vocês aqui é 200 cavalos 51 de torque se eu não me engano 50.5 uma coisa assim né 49.9 eu acho que é mais de 50 eu acho que é 50.9 51 50 redondo enfim eu vou colocar descrito aqui na no texto aqui embaixo né o limpador aqui eu não sei se é original aqui é de silicone tem um esguicho xeringado né aqui tá a gente ligou no vídeo passado tá entupido aqui eu não sei deve ser 5 marchas né acho que é 2.8 5 marchas 4x2 eu acho que não tem mais de 162 cavalos aqui automática 6 marchas 4x4 200 cavalos 50 de torque eu acho que o torque aqui eu gosto de adivinhar galera eu tenho muita noção de porcentagem de eu gosto de adivinhar as coisas né lá no atacarejo galera saiu 3 mulher eu disse rapaz tinha 100 moto né eu disse tá entre aquelas 5 moto ali e foi em cima as 3 mulher era uma bis rosa uma titã eu fico abismado aqui de torque eu acho que tem o renegade era 35 e eu quero chutar 35 também acho que nem menos não 33 29 e eu achei nissei também galera 37 eu vou pesquisar quando eu tiver ditando esse vídeo aí eu coloco descrito aqui embaixo aqui tem a gravatinha já tem gravatinha dourada não sei se foi colocada se já veio assim e aqui também tem a gravata né lógico e atrás aqui é led tem um neblina do lado lá tem duas ré dois neblinas duas luzes e agora vamos aqui tem essa entrada de ar no capô que é fake né aqui não tem nada é bem bacana agora vamos mostrar o interior galera que é onde a tecnologia vem né cara eu fui andar na minha agora bem lavadinha deixa eu começar até por ela eu fui com a equipe na rua tirei as fotos de sete meses do novo retrovisor que maior carro novo né galera rapaz o ser humano é assim mesmo é a gente tem que ver as coisas todo dia para agradecer né eu passei cinco três tá com três dias que a gente comprou a executiva lá né tô gostando muito mostrei para vocês colocando milho em cima né mas hoje eu fui tirar as fotos galera eu já entrei procurando a embreagem pisando no freio de mão a alavanca da outra grande né eu comecei eu entrei aqui todo estranho galera foi igual o o vídeo da cb500x eu voltei todo desacostumado né o vídeo é tão bom que eu não fiz nem abertura eu acho né tô gostando muito vocês tá com uma hora o vídeo que o pai dirigiu se não me engano ou foi o primeiro comprando a nossa nós pegamos um carro né já tem 500 views o e 600 e na hora da edição desse vídeo aqui já deve ter 900 pois é galera eu fiquei aqui pisando no freio de mão na embreagem pegando a marcha grande né aí eu disse não cara é eu tô explicando isso porque vocês veio reclamando né já já tá na idade né a nova é malinha que três tem couro no painel né mas aí eu vim daquela para cá galera me veio toda aquela aquela sensação boa né o volante novo lá não tem luz no volante não tem tela não tem o a digital galera é tanta coisa e me renovou o bem querer com esse carro entendeu ó chave canivete controle lá só é chave dura e pronto a executiva tinha um controlezinho por fora não sei se essa daí tem comentem aqui ó tudo azulzinho tudo branquinho hoje a gente quer todo digital né eu vou mostrar vocês a outra agora olha só deixa eu ver se eu tirar esse barulho olha só galera tá vendo aí deixa eu ver se eu baixo o brilho aqui e pronto abaixando aqui o brilho para vocês tá vendo branquinho azulzinho vermelho e vermelho até que é mais ou menos mas vocês viram aqui ó o brilho aqui ó olha aí pessoal como é a outra ó parece que a pessoa veio com um pincel e e pintou assim de verde né em cima das listras brancas ó parece que o cara veio e pintou ó até que não é tão feio não se for né se for encostar assim ó azulzinho vermelho até que é mais ou menos mas vocês viram a outra né eu achei feio esse aqui galera aqui desse lado ó o cara pintou a linha branca né e passou um verde assim aqui eu achei bonito ele interessante que aqui é 20 vezes 100 né normalmente lá é oito vezes mil né uma coisa assim se não me engano é oito mil giro né aqui é diferente o rpm ó não sei se o inscrito comentou se tava quebrado isso aqui mas eu acho que ela começa a marcar do 20 galera ó aí você andando você tem que andar muito para ela começar a levantar entendeu e para quem não sabe que hoje tudo é digital né se você olhar uma bis todo o transporte que tem de ponteiro tem esse traço em vermelho aqui ó é o ponto mais econômico dela para quem não sabe eu acho que a bis é no 70 se você tiver um painel de ponteiro né analógico aí você olha que tem um tracinho é o canto mais econômico dela deixa eu ver se é cinco marchas não tem luz aqui na frente ó não tem botão aqui em cima eu acho que o botão é aqui ó deixa eu ver cinco marchas mas nem tinha percebido isso aí não tem a luzinha no não tem luz no volante ó até que o botão do ar-condicionado acende mas não é digital aí sei que eu não entendi bem sei que eu acho que aquele não tem aquele negócio de circulador né eu acho que esse aqui é aquele fixo né creio eu é mais forte isso aqui deve ser aquele que aqui circulou o ar de fora para dentro aí tem aqui pé pé e o peitoral da gente né o normal da frente aqui só o normal aqui só o pé aqui o pé e para brisa e aqui só para brisa ouvido traseiro abre no meio não ele não tem o desembaçador né tem um botãozinho de um alarme aqui que eu nunca soube que é isso e esse led dela galera deve estar piscando aí na câmera ela realmente ela tá parada né acesa mas ela tá dando um pequeno piscadeirozinho eu vi aquele led ali também do farol neblina ele também tá do mesmo jeito que aqui ele tá aceso direto mas ele tá dando uma ele tá dando uma variação zinha entendeu ele não tá piscando daquele jeito mas ele ele tá tremendo e não chega a piscar entendeu gostei que ela tem a alça aqui do do renegade o pqp aqui no painel e o botão da porta dessa daqui não tá acendendo né não acende os botões não tem luz no volante pisca-alerta aqui é aqui em cima ó ó é isso bora voltar lá para outra o câmbio é muito legal ó lavanga zona grande é um monstro viu então é isso é a idade dela né aí galera quando eu fui eu voltei para mim é hoje cara bora lá não tem controle ó não sabe vidro né não tem led diurno a nossa que tem aí tem apoia braço atrás ó botão da porta acende botão dos vidros o botão dos vidros o botãozinho aqui da luz já é mais embaixo é bem da altura do joelho ó ah galera é é outra coisa galera a gente tem que ir para um carro mais velho e voltar para nossa para dar mais valor né é porque assim galera ser humano é assim a gente entra todo dia se acostuma aí eu a gente vê os vídeos né e e entramos na silverado nem se fala né quatro luzes na caçamba aqui ó seis câmeras teto solar aí tá aí o ar condicionado hoje tem duas zonas tem aquecimento de banco temperatura lá não tem 30 graus tá aí o controle de descida o pisca alerta gosto desse som que ele faz dessa luzinha que pisca controle de descida estacionamento sensor de estacionamento lá não tem câmera de ré não tem sensor não tem a linha de guia né cadê a chave dela o ângulo de esterço olha aí ó verifique apareceu um negócio de lâmpada baixa aí deixa eu ligar o carro de novo lâmpada do farol baixo do lado direito tá dizendo que queimou viu como é completo esse computadorzinho vocês viram lá como é o negócio do combustível né que não gostei olha como é aqui ó é doido tô dando mais valor mais valor aqui o nosso carrinho tudo azulzinho tudo branquinho volante aceso quatro por quatro aqui no freio de mão a porta do motorista coitado é só o botãozinho da só o botãozinho de um vidro só né é só o botãozinho aí hoje galera tem a fita de led na porta wi-fi mas é isso eu queria contar vocês que eu vim de lá o espaço no banco traseiro valorizei ainda mais o nosso carrinho galera muito linda cromade na porta nome s10 aqui na porta dura max lá mwm né esse dura max parece que é da índia a mwm comprou e assinou né ela foi só assinatura lá moto é bom entendeu ela tá usando o nome mwm é autenticando motor que é bom igual né o que mais que falar a rua o farol farol baixo queimou é galera queimou farol baixo naquele dia foi esse daqui que queimou lembra que eu fiquei até três da manhã tentando tirar e a gente ajeitou lá na corda de mano foi e eu vou tentar aqui na terra do sol de novo só que dessa vez a gente já sabe né que ele tem que colocar no canto direitinho e deixar acesa e no nível né não tem nada a ver é tirou um botou outro não tem o que desregular e eu acho que é isso galera eu não tenho mais o que falar né o estribo plataforma sempre quis ter esse estribo aqui esse tempo aqui era os keko né esse daqui até que é bonitinho sempre quis ter eu achava muito chique tinha nas high looks o estribo o estribo plataforma é linda é linda que a porta marítima muito boa veda bem mas é isso uma nova geração sete anos à frente dessa e quase sete né para hoje 2024 e aqui tem quase 14 interessante né tem aqui sete anos de diferença né dessa para essa e dessa para de hoje comenta aí se eu esqueci alguma coisa o que mais é o que mais seria interessante né alguma coisa que eu esqueci hoje tem sensor né de câmera de ré só uma câmera só um retrovisor tem nove e dez tecnologia tem a luz para clarear o chão para clarear a frente o pisca o rebatimento elétrico desembaçador aquele negócio que escurece quando o carro atrás da luz alta só um retrovisor eu acho incrível tem oito ou a dez tecnologias o sensor de ponto cego chacil varado passou aqui ontem na rua galera sem placa ainda cara disse que tinha vendido tá por aqui ainda na loja a silverado tem dois retrovisor né aquele com grau embaixo e outro maior em cima com menos grau é linda linda só não é turbo é a gasolina o ipva é 18 e meio o preço é quinhentos e vinte e nove mil aqui é trezentos e trinta nova vai sair a nova s10 essa daqui é cento e setenta eu acho que abrir a boca vende a fip é um sete oito outra coisa interessante a fip é um sete oito aqui é sete oito setenta e oito cem mil a s10 rodeio 4 por 2 e a luz ali interna não apagou será que eu esqueci aqui o botãozinho sim pronto e é isso espero que tenha gostado comenta se esqueci alguma coisa e comenta outro assunto de vídeo né se eu faço o mesmo vídeo melhorado e de manhã se eu vou no morudum com a com a nossa rodeio eu não sei porque que eu quero chamar ela de colina e galera como é interessante quando você vai comprar um carro ou quando você tem você começa a ver na rua né eu vi hoje a de vantagem ouvir colina eu vi uma com nome tornado tem executiva e tem essa rodeio né não sei se tem outra também e eu vi uma cabine simples é linda galera vi duas cabine simples linda dessa daqui é linda demais e um abraço comentem